Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e nós vamos analisar detalhadamente esse grande concurso da Polícia Civil do Paraná. Nós estamos falando de um cargo de perito e tem alguns detalhes que provavelmente você não percebeu. A ideia desse vídeo, primeiro, é ser muito rápido para fazer com que você tenha de verdade as melhores informações de forma objetiva e, segundo, discutir alguns pontos desse edital da Banca IBFC. Uma banca que tem crescido ao longo do tempo, que nós conhecemos, que nós já aprovamos, então esse aqui é o único curso de psicologia do Brasil que já mostrou resultados nessa banca e quer continuar mostrando resultados. Temos outros concursos agora abertos para a mesma banca. Quando a gente fala de IBFC, não podemos falar apenas dessa nossa análise aqui. Nós devemos falar, por exemplo, da FAG4, mas o conteúdo lá não tem nada a ver com o que nós vamos trabalhar aqui. O que eu estou dizendo é que eu tenho todas as provas da IBFC resolvidas, já tive muitos alunos aprovados nesse concurso e conheço bastante a banca. Então, vem comigo, entra primeiro. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no site. Entrou no nosso site Psicologia Nova. Lá em cima eu quero que você pesquise PCPR. Vamos lá, dá uma olhadinha. PCPR ou Paraná e tal. E você vai encontrar o nosso curso isolado. Eu vou chamar de curso isolado de psicologia, tá certo? Não fique chateado, vou chamar de curso isolado de psicologia. Ah, professor, mas eu sou médico, estou dentro desse curso e tal. Tudo bem, vamos lá, vamos esclarecer uma coisa aqui. Primeiro, essa é a maior remuneração do serviço público que eu já trabalhei. A maior, a maior, ok? Então, inicial de 21 mil, se não me falo a memória, tem mais uma série de agregados aí e o final de mais de 40 mil reais. Então, o sujeito vai se aposentar com uma remuneração próximo do teto constitucional. É uma coisa muito boa. Então, isso merece, claro, uma preparação especial e com qualidade. O detalhe é, o nosso cargo é um cargo que está mesclado com o cargo de medicina. Ao contrário do concurso nacional unificado, que está mesclado com uma série de áreas onde nós perdemos a nossa identidade. E aqui, foi o pessoal da medicina que perdeu a identidade. Então, alguns alunos falaram, nossa, eu vou concorrer com o médico e tal. Melhora essa autoestima, tá? E se você é médico e está aqui conosco, você já entendeu que você precisa de material bom, direcionado e funcional para esse concurso, porque não dá para arriscar. É a maior remuneração do serviço público da história, a maior. E essa oportunidade não vai aparecer tão cedo novamente, perfeito? Então, é o mesmo cargo, uma mesma área, a área de número 12. Ai, Alisson, eu não gosto de concorrer com os médicos porque minha autoestima é baixa e tal. Tudo bem. Concorra, concorra. Porque, tradicionalmente, os médicos não são concurseiros. Tenha medo de concorrer com a galera da área do direito. Tenha medo disso. Então, não tem problema nenhum. E eu vou apresentar aqui os principais pontos desse edital, claro, a partir da nossa própria descrição do curso. Espero, claro, que você goste. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato. Não tem problema nenhum. Deixe-me ampliar aqui. Pronto. Agora fica mais fácil de ver. Tranquilo? Esse aqui é o nosso site, o Psicologia Nova, e logo você encontra a descrição do curso. Na descrição do curso, eu faço uma breve apresentação do curso, como que nós trabalhamos, sempre online. Não tem essa história de enviar material para a casa do aluno, não. Ó, nós vamos ter grupo do WhatsApp, viu? Só avisando, nós vamos ter grupo do WhatsApp lá. Independente de ser psicólogo ou médico, você é muito bem-vindo, desde que você queira, de fato, passar nesse concurso. Vamos lá, então. O concurso, a ideia desse curso nosso, claro, é trazer resultados. Esquece essa carga horária, tá? Esquece, por favor, essa carga horária. Estou colocando 20 horas aqui, mas é uma carga horária mínima. Pronto, agora fica até fácil de visualizar. É uma carga horária mínima, tranquilo? Então, nós vamos ultrapassar bastante essa carga horária, eu estou prometendo isso para vocês. Pontos importantes, então. Vamos lá. Primeiro, sobre a estrutura do nosso concurso. O cargo é perito oficial criminal, psicólogo, área 12. Área 12. Talvez haja uma retificação depois? Eu não estou contando com isso. Gostaria até, por respeito à nossa área, que é uma área que não é a mesma da medicina. A galera da medicina deve estar mais desesperada do que a gente. Banca IBFC. Uma banca que tem aí uma tradição. Desde que eu comecei a trabalhar, eu já aprovo. O último grande concurso deles foi agora a EBSER. Pergunta para alguém da EBSER. A melhor coisa para saber se um curso é bom, pergunta para quem está passando. Pergunta para quem está consumindo, quem está ali. Pô, abriu a prova, se sentiu seguro? Tivemos o resultado agora da Polícia Civil de Santa Catarina, onde nós trabalhamos. Naquele caso, nós demos o curso completo aqui. Vai ser só matéria específica. Vamos deixar uma coisa bem clara. A quantidade de elogios da galera se sentindo, de fato, confiante, porque foi uma continuidade das nossas aulas. Para o professor é muito bom. E eu quero repetir esse processo aqui. Então, dar aula não é para quem quer. É para quem, de fato, pode. E nós, aqui no Psicologia Nova, podemos. Temos experiência, conhecemos a banca, conhecemos de alunos, de didática, de concursos, de questões, etc. Tem muita gente aventureira que abre curso. Não, vou dar aula agora, vou concorrer porque é legal e não sei o quê. Beleza, vem, vem. Adoramos uma boa competição, uma competição justa. Olha só, IBFC, uma vaga, mas será, preste atenção, uma vaga mais cadastro de reserva, viu? E eu vou explicar depois o porquê. É possível que criem novas vagas? Sim, é muito possível. Cargo horário de 40 horas semanais, de boa, de boa. R$ 21 mil brutos. Lembrando, tem mais alguns agregados, alguns adicionais. Um deles é o auxílio alimentação. R$ 634. Taxa de inscrição é quase o valor desse nosso curso, aqui do Psicologia Nova. Olha só. Ah, eu tenho que falar isso bem rapidinho. Se você for optar em fazer esse concurso, presta muita atenção. São muitas etapas. É um concurso caro. Você vai ficar comprometido com esse concurso mais ou menos, sei lá, nove meses, mais ou menos, um ano, não sei. Pode ter muitas idas e vindas jurídicas. Então, não é uma coisa, ah, eu vou começar aí, daqui a meio do ano terminou. Não. É um concurso, assim como acontece em todas as polícias, é um concurso com várias etapas e que demora. Perfeito? Eu não vou mentir para você. E é caro, é. Você não deve pensar só no curso do Psicologia Nova que você vai comprar. Tem que pensar em Uber, passagem de avião, hospedagem. Você tem que pensar aí em um personal trainer, etc, etc. O curso do Psicologia Nova, o valor dele é pequenininho. Comparado com essa multidão de coisas. Então, faça um bom planejamento financeiro. Infelizmente, infelizmente eu tenho que dizer isso. Perfeito? Vamos lá. Taxa de inscrição, R$240. Isso aqui já vai bloquear muitas pessoas. Período de inscrição vai até o dia 5 de maio. E tem muito tempo, então. Eu estou gravando esse vídeo nesse momento e as inscrições nem abriram. E a prova vai ser só lá em abril. Tem muito tempo daqui até a prova, gente. Dá para ver, rever, trever a matéria 200 milhões de vezes. E olha, tem assunto, eu vou explicar isso depois já na aula, na primeira aula da gente, que tem assunto que nunca caiu na IBFC. Quer dizer que vai cair? Não, mas tem uma chance menor. Então, tem uma base da própria IBFC que se você estudar, provavelmente você já vai levar 60% da prova. Perfeito? E eu estou falando de poucos assuntos que já levam 60% da prova. Há uma certa estabilidade da IBFC ao longo do tempo. Tem tópico que é certo de cair. Isso você só vai saber entrando, claro, no nosso curso. Está aqui o link do edital, mas eu já devo avisar que esse edital, geralmente, quando possível, claro, a gente coloca no final dessa nossa descrição do curso. Então, já está lá embaixo. Ah, Alisson, estou com preguiça de clicar no link e tal. Certo? Tudo bem. Está aqui o edital. Você amplia, dá uma olhadinha. Deixa eu mostrar aqui como é que é. Opa, acho que não é assim. Pronto. Está ampliado. Você salva no seu computador. Risca. Você faz o que você quiser, meu amigo. Mas salva esse PDF, por favor, porque essa oportunidade não vai se repetir. É um cometa que passa a cada 100 anos, digamos assim. Link das inscrições. Requisitos. Isso aqui gerou dúvida em muita gente. Eu volto a dizer. Não tenha medo de concorrer contra os médicos. Tenha medo de concorrer contra quem está bem preparado. graduação em nível superior reconhecido pelo MEC em psicologia com especialização em neuropsicologia ou avaliação psicológica ou medicina, formação no caso da medicina, com especialização em psiquiatria. Carteira Nacional de Habilitação. Maravilha. Eu vou falar aqui da nossa área da psicologia, viu? Médicos aí, por favor, não fiquem chateados. Sejam muito bem-vindos. Eu digo novamente, mas aqui o negócio é pesado. Vocês vão ter uma nova forma de adquirir muita informação em tão pouco tempo. Ok? Olha só. Para quem é da área da psicologia, é possível tirar uma pós-graduação rapidamente, em quatro meses? Legalmente falando, sim, é possível. Então, procura. Eu já dei ela na Prominas, por exemplo. Recomendo sempre. É uma especialização boa, bonita e barata onde você sai de lá com o seu certificado, que é o que serve. Ah, Alisson, eu tenho o título de especialista do CRP. Serve para alguma coisa? É vaidade. Aí foi vaidade sua, porque não serve para nada. O título de especialista do Conselho Federal de Psicologia, CFP, ele não serve para nada. Serve para você pagar alguma coisa e dizer, olha, eu sou especialista, tal, 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 porque fiz uma provinha lá. Não é reconhecido pelo MEC. Título de especialista do Conselho Federal de Psicologia não serve para nada. Não é reconhecido pelo MEC. Aqui a gente fica muito dentro da nossa culturinha, essa coisa linda e maravilhosa que é a psicologia, e valoriza coisas que são inúteis do lado de fora. É inútil nesse caso. Tem concurso que aceita? Tem. Não é o caso da IBFC. Bancas de respeito não toleram e não aceitam o título de especialista do Conselho Federal de Psicologia. Você gastou dinheiro e financiou o Conselho à toa. Perfeito? Então, que fique bem claro. Ou neuropsicologia ou avaliação psicológica. Perfeito? Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu faria em avaliação psicológica, porque dá um leque maior. Não passou nesse concurso, já tem um após para outras coisas. Após em neuropsicologia. É muito difícil você utilizar depois. Então, minha recomendação é faça uma pós boa, bonita e barata, caso não tenha, em avaliação psicológica. Tranquilo? É barato. Hoje em dia, pós-graduação, eu posso dizer, é bem barato. Na Black Friday do ano passado, tinha pós-graduação, claro que você não vai encontrar isso hoje em dia, de R$ 480. Então, era assim, vendendo aos tubos, aos tubos. Então, fica esperto. Vamos lá. Etapas do concurso. São várias etapas. Eu vou tratar das duas primeiras. São as principais. Ao meu ver, claro. Até porque eu vou trabalhar em uma parte específica da primeira etapa. A prova objetivo. Vou trabalhar especificamente nos conhecimentos específicos, os conhecimentos de psicologia. Ok? Mas está aqui tudo certinho. Conhecimentos gerais, 40 questões, valem 30 pontos. Se não me falem, memória 0,75 para cada questão. De boa. Língua portuguesa, direito aplicado, raciocínio lógico, informática, legislação especial e noções de criminalística e medicina legal. Gostaria de dizer para vocês, tem curso de tudo isso dentro do Psicologia Nova? Não. Nós vamos focar só na parte da psicologia. Tem curso de português do professor Juliano Viegas, um cara fabuloso. Tem curso de informática também, do nosso queridíssimo professor André. Tem. Mas das outras matérias nós não temos. Não temos. Professor, na IBFC, português é uma coisa mais genérica? Total. Informática também? Total. Nas outras eu não vou parar para analisar. Ah, tem raciocínio lógico também. Tem curso com professor lindo e maravilhoso. E o professor Diego também. O professor lindo e maravilhoso sou eu. Dá uma olhadinha lá. Chora um desconto com o nosso atendimento para conseguir fechar um pacote. Pelo menos dessas matérias eu boto minha mão no fogo. Temos tido excelentes resultados com relação à língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático e legislação especial. E são conteúdos que estão sendo sempre repetidos aí dentro da IBFC. Conhecimentos específicos. Olha quanta questão. O nosso curso vai ser direcionado para que você consiga resolver 40 questões e alcançar 80 pontos. É ponto para caramba. É ponto para caramba. Aí tem a parte da prova discursiva. Olha que coisa. É uma vaga só, mas 100 pessoas vão participar dessa etapa. Vai ser um tema geral. E aí tem o item 9.2.4. Depois você pode consultar no seu edital sem problema nenhum. E vale 20 pontos. Então nessa primeira parte da prova objetiva e discursiva nós vamos ter 80 pontos. Perfeito? Vai ser um tema geral. Depois dá uma olhadinha no edital sobre a forma de pontuação deles. Claro, você precisa ter um treinamento. O ideal é que você entre em um curso discursivo de redação orientado para a IBFC. Orientado para a IBFC. Não é um genéricozão. Ah, porque eu sou bom na FGV. É outra coisa. IBFC é separado. Infelizmente nós não vamos ter tempo aqui para gravar um curso para isso e corrigir também. Mas vale muito a pena. Fica aí a dica. Dá uma olhadinha. Fala com o professor Juliano Viegas que eu boto minha mão no fogo por esse cara. O cara é fera. Teste de aptidão física. Galera, hoje eu consigo fazer esse teste. Porque é um teste que tem um nível baixo em relação às outras preparações. Outros PM Minas Gerais, Polícia Civil de Santa Catarina. O TAF dessa galera é muito mais difícil do que o que está aqui. Tem no edital também no finalzinho dessa descrição do curso. Então, claro, tem que treinar. Tem que levar a sério. Mas não dá tanto medo quanto outros TAFs que nós já enfrentamos. Conteúdos. Conteúdo programático específico. Psicologia forense, criminal. Criminologia. Vitimologia. Psicologia do desenvolvimento humano. Legal pra caramba. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Psicofarmacologia. Eu vou dar toda essa matéria pra vocês. Toda. Neuropsicologia forense, velho, velho. Muita teoria, viu? É muita teoria. Biopsicologia. Perdão, perdão. Biopsicossociologia do comportamento criminoso. Poderia estar dentro de criminologia, mas tudo bem. Perícias psicológicas. Documentos. Produção de documentos em psicologia. Protocolo NIST, psicodiagnóstico, testes e técnicas, legislação aplicada aos cenários de violência. E olha, uma curiosidade. Tem no edital uma parada muito sinistra. Uma inovação da IBFC. Eu acho que isso deve ter sido colocado exatamente no contrato com a própria banca. Por quê? Lá embaixo, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidamente pra vocês. Lá embaixo, no próprio edital, nós temos a separação das matérias. Então, área 1, deixa eu ver se eu encontro. Área 12. Área 5. Estamos chegando lá. Calma, já está acabando esse vídeo. Vídeo rápido. Prometi pra vocês. Área 10. Área 11. Área 12. Olha que coisa louca, gente. Então, não sei se está dando pra ver aí, mas, por exemplo, psicologia, forense e criminal. Serão quatro questões. Então, a quantidade de questões está separada por assunto. Vai ser uma prova equilibrada, definitivamente. No estilo da IBFC. No estilo que nós estamos acostumados a trabalhar. Desde 2012. Desde 2012. É uma prova de psicologia. E você tem que se preparar bem. Alguém vai passar nesse concurso. E a pessoa que estiver começando a estudar agora, considerando que a prova está bem longe ainda, ela tem a mesma chance de passar em termos de conteúdo do que aquela pessoa que já está estudando para outros concursos há dois, três anos. Em termos de conteúdo. O que a pessoa mais experiente tem? Exato. Experiência. Então, quebra menos. É uma pessoa que consegue aproveitar melhor o material. Uma pessoa que consegue se comportar bem em grupos do WhatsApp. Não perde tempo com inveja, com vaidade, criticando e tal. Ela está ali do nosso lado e correndo conosco. Nós estamos no mesmo lado da mesa. Do mesmo lado da mesa. Essa experiência, ela conta no resultado final. Não é por bom comportamento, não. Mas, justamente, por ter um foco maior. Eu espero, de coração, que eu tenha conseguido esclarecer, pelo menos, a grande maioria das dúvidas acerca desse edital. E que você venha fazer parte, aqui, dessa grande família do Psicologia Nova. Eu criei o Psicologia Nova justamente para ter, dentro da área da psicologia, um curso bom o suficiente para fazer propaganda através dos próprios resultados. E é o que tem acontecido. Mais de 5 mil alunos aprovados. Uma centena de entrevistas publicadas. Mais, sei lá, 400 posts de Instagram com alunos publicados. Toda semana a gente publica. Quando dá, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nós temos muito orgulho de ser a maior empresa de preparação para concurso na área da psicologia. Nós somos específicos na área da psicologia. Acredite. Funciona. Pergunta para quem nos conhece. A nossa melhor propaganda é essa. Ao invés de a gente aturdir você com um monte de informação e dizer, não, porque a gente faz e acontece. Ao invés de fazer como alguns concorrentes fazem, né? Sei lá, bota os funcionários para encher a live. Dizem, não, eu gosto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Galera da igreja para encher a live. Não. Aqui, eu não tenho fãs, não tenho fã-clube no Psicologia Nova. Eu tenho resultado. E esse resultado é o que você deve buscar. Uma preparação baseada em evidências de verdade. Tranquilo? Vamos juntos, então, até a sua aprovação. Um abraço. Tchau.